Música Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Daniel Moraes e esse é o canal Emotivirus Hoje eu trago a resenha de um livro muito interessante, ele é pequeno, ele é rápido de ler Mas tem uma mensagem muito forte, muito impactante Estou falando de Tom na Fazenda, publicado pela editora Cobogó Ele até tem um selo de dramaturgia, foi onde surgiu essa ideia de lançar esse livro Como podem ver, ele é super rápido, mas na sua diagramação é perceptível o modo de dramas para teatro Um estilo de roteiro, tem um marcador E esse livro, ele teve uma obra muito forte no Canadá Quando o Armando Babaioff, eu acho que é isso que fala Ele viu isso lá fora no Canadá e foi escrito lá Ele falou, não, tem que vir sim para o Brasil Enfim, eu achei muito interessante Cobogó lançar esse livro Como podem ver, a capa é bem peculiar Olha só, aqui tem um, ao contrário, se você virar, está vendo que tem um rapaz Ele está carregando um outro, esse outro está com a mão na boca Olha, eu vou deixar aqui para vocês entenderem melhor Aqui funciona assim O nosso protagonista é o Tom e ele viaja da grande metrópole até chegar no interior Vai lá em uma cidadezinha Onde morava o seu então falecido namorado Ou seja, ele vai em uma terra nova, diferente E de repente ele encontra com quem? Quem que eles recebe? É o Francis, que é irmão do falecido namorado E quando ele chega lá, ele entende que ele não sabia que o irmão dele era gay Olha só, a polêmica começou por aí E a Agatha, a mãe dele fala Olha filho, que bom que você veio visitar a família do seu amigo Nossa, ele está realmente assim, foi uma perda lastimável Ele tinha um grande amor lá na grande cidade, onde ele mora E na verdade, ela mal sabe que ele é o grande amor da vida do filho dela que acabou de falecer E começa a ter uma relação dúvida ali entre o que está acontecendo Ele fica aproximadamente uns 10 dias entre o começo da sua estadia até o final E muita coisa vai acontecer, coisas pesadas, absurdas Até que surge a Sarah, que a gente vai vendo que vai lá de nome com o decorrer do tempo E ela é uma amiga, na verdade, do Tom Que ela está lá para encontrar com ele com alguma situação Então vai virar uma reviravolta Tem uma parte muito ferrada, cara, muito fodida aqui nesse livro É quando o Francis, que é o irmão homofóbico Ele descobre que seu irmão, ele é gay A reação do que acontece no passado é tensa Tensa, terrível, pesada Embora está escrito com forma de narrativa para teatro Ele tende a prender um pouco a atenção do leitor Dessa forma que vai ficando fluida E esse livro chega num desfecho, cara, que você não imagina o que pode acontecer Ficou assim maravilhoso O que eu pude entender desse livro? Ele é um livro de reflexão Ele é um livro que aborda temas pesados, mas corriqueiros Ele trata de homofobia Ele mostra quem nós somos realmente O que o ser humano está ali para mostrar O que ele é, o que ele faz, o que ele acha que deve ser feito O quanto que a sociedade LGBT é bem ainda refém de muita coisa Toda classe LGBT tem lutado e enfrentado situações Para tentar ter alguém, para ser alguém na vida Para ter voz, para ter destaque Mas sempre tem aquele que vai ali para tentar atrapalhar Não imagina que às vezes isso acontece dentro do livro E esse livro relata exatamente isso Onde o irmão dele provoca uma ação lá no passado E reflete muito na vida dele Só vai ser descoberto isso Uma vez que um terceiro, que é o namorado dele Do cara do falecido Vai lá e no diálogo deles ele sobe Gente, é assim uma coisa de louco Sabe? O livro é a arte imitando a vida Ou a vida imitando a arte É uma coisa assim Que tem que se pensar, de refletir E eu adorei esse livro Por ser rápido Ele realmente, às vezes, no começo Meio que embaraça um pouquinho Como eu disse Pela questão de ser uma dramaturgia Mas depois eu fui pegando o gosto pela história E gostei pra caramba Foi uma excelente descoberta Claro, nem o que eu surpreendi É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Da resenha de Tom na Fazenda Um livro que eu gostei pra caramba Publicado pela editora Cobogó Continue seguindo o canal Pois tem sempre novos vídeos sendo postados Se não é inscrito, já se inscreva Dá aquele joinha Para ajudar na divulgação Compartilha esse vídeo Que seus amigos vão ficar bem felizes Bem contente A gente se vê no próximo vídeo Forte abraço Tchau, tchau